Ah, esgotado? Foda-se. Qual é que está esgotado? O passo é incrível. Opa, mas eu sei que ia tipo os Descript e o Van Zee, o Ed Bad Gang. Acho que o Dillers também ia. O Van Zee, já disse Van Zee. Está aí o Diogo Mettele. Ritchie Kemp, o Ed Bad Gang, Fernando Daniel, Kim Barreiro, Rosinha, Mautê, Missy Miles, o Mandila, o Leonard Johnny. Oh, mano, é que ele está perfeito. O Leonard Johnny está perfeito, imagina. Fui a putar o pé. Oh, mano, até parece que não cantas aquela música do Porsche Turbo, Porsche Turbo. No caso não, mano. A única música que eu curto desse gajo é legitimamente a música do Plutónio e é só uma. Ok, isso eu posso concordar, isso é verdade. Porsche Turbo é mesmo só por... Olha, eu só queria perguntar como é que tu ignoraste o Regula. O Regula? Ah, o Regula. O Regula deve vir ao Porto, sim. Ou vai a Far. Não sei, o Moleiro está aqui a dizer aqui. A Far não está aqui, o Regula, mano. No dia dos Descript. Mano, os Descript vão à queima do Porto. Mas não vi isto. Vai a dia 10 de Maio, o Regula. Eu tinha visto Moleiro, desculpa. Mas não é que é estranho ver a Regula a seguir ao antes de Descript. Não faz muito sentido. Mas no Sun ainda está a abrir. Isto não abre. Então, puto. Já está. Já está. Já está no português. Já está no português. Já está no português. Já está no português. Teve-se. Mano, como é que tu achas que ninguém gosta de Aniga? Tu és maluco. Mano, é horrível o concerto. Ele deu o ano passado. Fechou a semana académica o ano passado. Estava-se tudo a ir embora. Porque estava a ser a maior merda de sempre. Tipo, a música dele, a malta diz que curto. Mas o concerto é horrível. Olha, eu vou-te dizer. O único concerto que eu abandonei na vida. Isto vai ser polémico. Mas o único concerto que eu abandonei na vida foi o de Sweat Bad Game. O quê? Mano, estava com dor de cabeça já. Ah. Não. Mas porque aquilo estava tão mau que eu já estava com dor de cabeça. Mano, desculpa. É horrível. Mas horrendo, mano. Horrendo. Tipo, um nível de qualidade terrível mesmo. Tipo, todos os gritos uns por cima dos outros. Auto-tune tipo, crank-up ao máximo. Mano, eu não percebi um caralho do que estava a ser dito. Mano, o Jason, que supostamente é o gajo com mais vocals, é o gajo que menos cantou. Tipo, eu só ouvi os easy e usar os gritos uns por cima dos outros. Mano, é horrível. Horrível. Pior concerto. Um dos piores concertos que eu já ouvi na vida. Mano, sem hate, eu adoro o Sweat. Vi no Crato. Ah, no Crato. Eu curto muito as sons do Sweat, mas vê-los ao vivo, mano, para mim não dá, mano. Desculpa. Mas estava cheio. Podia andar a ver muito hype. Estava a ver da gente, mano. Estava a ver da gente lá e tipo... Mano, imagina. Plutónio. Plutónio Jolinho, ganda concerto. Concerto. Claro. Sweat. Horrível. Mano, e eu estava com repetativas. Tipo, estava a pensar... Já, fixe. E há toda a gente que me diz o mesmo. A cena é que toda a gente tem esta experiência em relação aos concertos do Sweat, né? A menos os putos que vão para lá fazer tudo menos ouvir música, né? Mas o Plutónio adora o Algarve, mano. Ele vem aqui a semana académico. Mano, o Plutónio é excelente, puto. O Plutónio é excelente, mano. E em Agosto vai voltar aqui para o Festival de Marisca aqui do Olhão. Incrível. Festival de Marisca. Tá, o lugar já é máquina, mano. O que é que há para dizer? Já conhece o Festival de Marisca aqui do Olhão? Mano, terrível, mano. Desculpa. O Valet da Nova Jersey. Tu és maluco, mano. Mas eu não quero de nada assim. Estou a interessado de ouvir o meu Putuzzi, mano. Vamos já ver o concerto do Putuzzi. Não sei se é a primeira vez que eu vejo a semana académica. Eu não estou a rizar, mano. Estou só a rir-me. Porque, imagina, nós também temos o Festival das Sopas. Aqui em Caneças. Portanto... Só que não vem cá os wet bad gang. Às quatro da manhã... O Valet dá-me aos concertos. Estás maluco. Oh, Sun. Ainda é no Discord, caramba. Estou aqui, ô bêbado. Mano, mas ali se quer dar a meterem. Em vez do Dani e Gato, meterem o DJ. DJ Apollo. O DJ Apollo. Acabou, eu vou. Acabou. Acabou. Após fazia o melhor trabalho. Foda-se. É difícil. E o budget era muito menos... Foda-se. Vai lá para divertir a mal. Mano, eu honestamente não sei... Foda-se. Estás a gusar. O que foi? Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. O que é? O que é? Não, mas deixa eu estar. Um amigo boa dei os chips balitos. Tá, mas deixa-os vir, mano. Não deixa-os jogar. Nós já não jogamos tabuê da tenda. Pronto, se perdermos... Sou um trio. Estão a jogar em 3. Tá, mas não faz mal. Eu já não jogu isto tabuê, mano. Temos que os arrebentar. Eu estou a usar isso só pela diversão. Tu não te divertes a jogar esse jogo é como o LOL, mano. Oh, sim. Sobe aqui para cima. Para cima do quê? Destes barcos. Tens que vir por aqui. O que é para lá? Isto aqui é um bagozinho todo esquisito. Sobes aqui no cantinho e depois... Acorres e saltas para cima deste barco. Hã? Não, não, não. Não era assim. Já despoio aqui na próxima. Whatever, fuck it. Bora. Oh, o somni. Oh, o somni. Não sou muito galo. Mas eu não curto muito deste tipo de merdas. Bomber ou galant? Bomber, se calhar, não. Não, oh galant. Se calhar, vamos galant, queres. É como quiseres. É que até precisamos de olhar nenhuma. Mas eu não sei que artistas é que me fariam ir a uma merda dessas, muito anesta vez. Portanto, saltou tudo do barco. Foi isso que acabou de acontecer. Há aqui uma moca. Não há algo aqui. Não há algo aqui. Não há algo aqui. Mas agora vou dizer uma vez. Eu tenho que ver que os gás estão por aqui. Tem gás comigo. Não sei se... Aonde? Não sei. Tente a ver a Barques. Já abriram um chest? Fui eu. Fez tu? Ah ok, havia aqui chestes. Não me deu uma arma principal. Vou ao outro chest. Não sei mano, imagina. Não sou muito gás de... Eu gosto de ir a concertos chinguares. Tipo, estes festivais. Mas não sei. Também não é o melhor sitio para ir ouvir música. Mas por acaso sempre curti de ouvir o Nanda em festivais. O gás é muito forte. Estão a ver o chest aqui. Isto é um barco a nossa frente? Eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui. Tem balas de canhão. Já pus verdes. Já pus verdes. Já tenho balas de canhão. Uh... Tu chico, consegues vir para o barco? Mas é que estamos a dar chase. Calma não. Estamos três no barco, tem calma. Já pus estas balas verdes. Pararam, pararam, pararam. Querem que é? Para e disparamos? Sim, para e dispara. Espera, espera, eles vão aparecer aqui à esquerda. Para, calculei, compara. À esquerda? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Virou mais, mano. Isso é a direita, bro? Ali, ali. Volta a acro, volta a acro. Acertei, acertei. Deixe ir ao lado, deixe ir ao lado. Vai, vai, vai. Já não precisamos disto. Está a mangro, velho. Normal balls agora. Normal balls agora até chegar lá. Já estávamos com o anchor ball deles. E outra? Meteste anchor ball, meu irmão? É, meteu. Aproxima-te, homem! Eles já levantaram o anchor, bro. Somos mais lindos. Os em rotativos, os em rotativos. Vamos lá, vamos tirar... Antissase neles. Bem metido. Houve um gajo que salta abaixo do barco deles. Eles vão chegar ao chest. F***. Eles têm um canhão... Virei-me a vela da frente. Depois eu tenho um canhão no cu, mano. E arrebentaram-nos a um barril. Era o barril dianteiro? Ou era... Não, não. Eles é que nos mandaram um barril pequeno. Eles estão a meter barris no chão, mano. O que é isso? É, vamos reparar. Se eu souber. Estás lá a reparar, Sam? Estás lá a reparar, Sam? Bora, miúdo! Ah, Leon. Estás rio porquê, cara? Pá, vocês estão aí, eu não estou aí. Bem metido. Faz mal. Bora, Xavargas, olha. Vai. Desce-lhe da... Cannonball. Eles vão bater... Para, 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 para! Não, arrebento-me, vocês matam isso sozinhos. Tu tens meu paquete! Não vai dar. Xavargas até aqui não foi muito tão... Vanta-me aí, Xavargas. Mas já temos o nosso capitão! Espera aí, te vou ir. Oh... Não, temos melhorias, já temos nada. Estamos fodidos. Estamos aí tentados a queimar a tempo. Estamos a perder recursos, né? Ah são eles! É eles... Está bem, é Anti Cell Nelson. Eu vou até ter uma arma de jeito e não consigo fazer nada. Estou com um repeater e testo esta arma. Preferes a shotgun? Estes já são um mosquito a dois. Foda-se como caralho. Queres a shotgun? Não quero nada a shotgun. Quero uma arma de jeito. Quero um mosquito ou um bocadinho qualquer. Eles abriram este chest. Não põe não. Eu não vi se eles abriram isto. Eu acho que eles não abriram isto. Isto está em luta. Estes já estão muito antes de parar. Heavy Balls. Estes são eles. Estes são os cheats. Oh está aqui o gajo. Está aqui o gajo? Ah eles abriram isto. Não está, não está. Está com o sangue. Aperta-me sozinhos. Passei a abandonar onde o caralho. Estou a ir. Calma. Tira o barco por acima dele. Estão em frente. Estão muito longe. Estão a continuar a mamar. Estes foram a matar. Espera aí. Tu vais dar anti-cell. Aí Charlie? Que isso bro? Que é isso? Ejay puto, o que estás a fazer? Vai lá tu. É o que é que estou fazendo? A gente está contra a solda, não dá para ver bem. É para acertar essa merda, caralho! Ele está acertando! Temos bala azul e verde no canhão da direita. Os 2 canhões! O problema é a merda das coisas... Das ondas, pá. E mais que uma onda? E mais que uma onda... Que é que eu estou fazendo? Tentaram... Tens mais emoção nisto! Assim não vamos matá-los. Olha, estamos a ver, vamos tentar encontrar esse cara aqui. Temos as ventes, virem as velvas. Olha, mata, mata, mata! Um parceiro aqui à esquerda! Calma. Olha lá, abriam-nos um chelso. Aperta aqui, outros gajos. AI 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 AI! Espereiros viram isso! Eu estou a virar, caralho! Vai por dentro, vai por dentro. Não, não experimenta aí, malta. Não consigo, o bairro que vira. Não, tu possas, tu possas. Continua a virar, não pares. Sim, não pares. Agora vira tudo à direita. Vira tudo à direita. Vira tudo, isso. Bem, eles estão a dar loot, mas na cena é essa. Eles vão continuar a fugir de nós e a dar loot. Mas vamos apanhá-los aqui. Se a gente conseguir apanhar... Eles viraram. Oh, mano. Eles vão bater, eles vão bater, não vão bater. Espera, espera, sai daí, sai daí, sai daí. Não, não, eu estou, eu estou... Eu estou atrás deles, puta. Eu só ir para a zona. É pá, é ignorar os gajos, vamos embora se não apanhamos loco. Vamos encurralá-los aqui. Não, não, vai embora, não apanhamos nada. Estão a partir de loco. Vamos agora. Não, não, não. Dá para ir para... Não, não, não. Não, não me percebi. Temos contra o vento. Temos 30 de madeira. O quê? Fantástico. O quê? É muito bem esta merda. Temos a andar cheia isso o tempo inteiro. Temos contra o vento, não está de mal, é só vir. Estão certo. Estão certo, já tens damas? Estás-te bem. No plural, assim, aqui é que estou aí. Ah, vou! Estás-te bem a mim. Não, em baixo, não estou. Vemos depois o resumo. Certo ou não? Já os vi. Eles estão lá atrás. Estão na cena, na ilha de gel. Estão aqui umas gaibatas. Olhem-me para cá à frente. Olhem-me a cima. Não estou. Enemies spotted in the north. Estes gajos vão bater na ilha, mano. O gajos da salute. Bateu, vai, 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 vai para aí. Vou para a esquerda, vou para a esquerda. Vou para a esquerda, vou para a esquerda. Vai, bora, bora, bora. Vai que eu vou impelecavelmente para cima dele. Estou virar para a gente. Estou virar para a gente. Estou virar para a gente. Pá, tem que se meter anker-bol nestes gafos. Não dá, não dá. Não precisas, não tenho. Agora tem. Acertei. Ele está muito a soro, o gajo do LEM. Matei-o. Estou para lá. Se quiser ajuda comigo. Não é preciso, não é preciso. Não é preciso, não é preciso. Sabreiras, não abandonas o LEM. Eu também fui. Parei o barco, parei o barco. Sim, mas tu estás me atirar o ângulo. Tu tens de deixar o LEM centrado. Atenção. Atenção que estes gafos vão spawn-o é rápido. Mas estamos a meter demasiadas bolas. Quem eu? Eu acho que vai te sentir. Atenção aos outros gafos. Atenção aos outros gafos. Vai vendo se eles estão a vir. Vazendo aqui. Vazendo aqui. Eles já estão a vir. Ancora, ancora, ancora. A gente fica a dar as voltas ao barco. É melhor. Peguem as madeiras e basam. Bora. Salta para dentro do barco deles. Bora, Sam. Vamos lá. Vamos lá todos. Eu vi quase as madeiras todas. O barco já está a andar para a frente. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos bem de madeira. As madeiras já estão. E finalmente armas de jeito. Vou aqui ao lado. Deixa eu ver que já o LEM. Deixa eu ver. É a final LEM. Isto. Não. Mas temos que voltar ao barco deles. Eu já marquei aqui o barco deles. Eles já estavam a vir. Só faltam 3 barcos. Só faltam 3 barcos. Só faltam 3 barcos. Volta ali para o ponto de lareja. Que é para conseguirmos apanhar mais coisas. Agora está no máximo. Eles estão atrás de nós. Eu sou atrás da gente? Estão. Ok. São eles? São. É uma caravela aquilo? É. Parece. Não? Não sei. Não, não é. Não sei. É uma caravela. São eles. Tem um gajo lá em cima. Mano, eu com uma can do pool não me prometo que consiga fazer grande coisa. Vou disparar a trap shot. Bora, santo. Ai, não se acertar a missão. Estartei a trap shot. Dá a manco, dá a manco. Olha lá. O gajo vai descer. Levanta a manco. Salta um para nós. Salta um para nós. Atenção. Salta um para nós. O gajo já vamos subir. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Está aqui embaixo. Marri. Oh, no. Oh, son. Mataram? Ele está lá em cima. Está no lembro. Mano, eu tive que vir cá para vós. Matei os Cheetos. Já está. Já está. Já está o quê? Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Eu consegui. Dá para mim. Você tem que matar. Já vamos. Já vamos. Já vamos. Dá para mim. Dá para mim. Dá para mim. Vai reparar. Não, este já foi. Não. 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 Como é que um gajo vos vira a todos? Isso é mais estranho. Eu buguei. Mano, eu buguei. E tu velha. Eu entendo a marcar deles virei os dois dois. O que é que era preciso aqui? Mas acertaram a bola azul? Eles? Não. Não. Como é que a gente afundou com um... Oh man, eu só tinha um canhão. Caralho. Olha, eu não acertei a bola azul acho. Eu o desprei e não acertei. Ai, não acertaste? Não, não acertei. Não acertei. Oh man, mas vai das estranhas. Como é que vocês são virados por um gajo sozinho? Eu também não acertei. Tipo, é que eu entrei no barco deles e virei-os a todos. Tipo, eles morreram todos no barco deles. Vai, vai. Vai. Vá. Foda-se. Não, não tem. Não tem. Normalmente. Dá a reddy sobre eles. Mais um. Já dei a reddy? Não me aparece. Não, não deste. Já tá. Faltas tu. Porra bro, a sério? Eu também já estou. Vocês têm um trabalho. Acertei-lhe um tiro. Eu tirei-lhe 56. Alguém tinha-lhe acertado o outro tiro. Acertei-lhe um tiro também? De... De... Mosquita? O que é que ela me deu? É que o gajo ficou a 5 de vida. Oh man, eu não acredito. Foda-se. É possível. Até depois de ter uma machetada lá em baixo me rolou. Foda-se. Especialmente. Hancorado. Oh doce. Eu estou a dizer que o teu micro está um bocado baixo. Relativamente aos nossos. Não. Não está nada. Isso não tem problema. Estar baixo em relação aos nossos. Vem chuva para a semana? Não pode ser Para a semana não O que? Estás a dizer que não quer chuva? Não mano Já chega de chuva, foda-se Mano, parecia um dilúvio, nunca vi a chover tanto no Algarve Tens a dizer que és no Algarve? Mano, parecia um dilúvio, fiquei encharcado quem estava na rua As barragens ficaram cheias do que aconteceu Resolvida a séquia no Algarve Resolvida durante o ano Podemos avançar para outros temas agora Mas eu para o ano, vou voltar na Volt Provavelmente não vai resolver a pressão do Algarve Não é por influência do G, nem do Mart Aqueles gajos que entraram Aqueles gajos que entraram, os que nos fundámos no jogo Para já não, mas só estão duas crues a mais Não, 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 tinham entrado aqueles gajos que jogaram contra nós E se vazaram, foram-se embora, desistiram Ah ok, bro Agora eu vejo você, eu vejo a sua mãe Eu não sei O meu filho que já pode ter adeptos em Marsella O quê? O meu filho que já pode ter adeptos em Marsella Sim, mas a questão agora é, o que é que acontece no jogo de hoje? Tá, vão ter adeptos a mais Vão ter adeptos também? O quê? Compraram um bilhete de 24% de ordem? Não, mano, porque cancelou a animação Tá bem, mas e os bilhetes? Com os bilhetes? Imagina, eles não têm bilhete, certo? É para comprar lá na bilheteira, na entrada do estádio Aí, mano, isso vai ser incrível Mano, imagina, os adeptos do McClack comprarem bilhete à bilheteira É fácil É melhor que não irem Então, qual é a solução? É não irem É não irem e ficar one-sided Não irem para dar segado lá Tu devias ir a fazer um giveaway de um bilhete de camarote Para ver o jogo do Sporting Porto Era fixe Pronto, é... Não arranjas aí um... Então, os filmes não vão entrar? O quê? Mas tu foda-se, estamos só contra estes desenhos? Mano, isso é o curio que peito Demos... Demos... Como é que é? Um bom clickbaitzinho Destruímos os gás Com tudo o que tínhamos É que eu já não jogo esta merda à bohé, mano Eu já não jogo isto há muito tempo Entro cá, violo os gás da outra vez Eu não percebo Olha, começou rápido! What the fuck? Começou rápido? Começou rápido? Demorou Eita, chuva e mal tempo Que eu queria despachar isto rápido Para ir a jogar heaven É... Eu não percebi nada Não Não Aqui está a esmigar Hoje vou ao marco Aqui arriste as bananadas do showbregas Achei que as minhas Vai, vai abrir um chest Está aqui algo... Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu Fui o showbregas Já estou em Kraken Vai dizer, Kraken Estou No Kraken não há nada Não há, é melhor apanhar um do esquerdo Não há nada De chestes Kraken nem precisa de ter chestes Encontra coisas aqui de balas de canhão? What the fuck? Barril Opa Ok, que bugado, mano Olha, está aqui um canhão Canhão de ombro Aqui Quero lá Temos que lá ir a descalecer Alguém está no barco? Estou pronto. Ok. Estou aqui a fazer luto. Estou a ver um gajo. Onde eu piquei? Foi o Benfica mesmo que proibiu os adeptos de Marsalha? Ou foi a polícia? Portuguesa? Foi a polícia. Quer dizer, foi a polícia por recomendação. Quer dizer, foi o Benfica com recomendação da polícia. Qual? Tecnicamente foi o Benfica, mas foi... Está aqui mais um mosquete. O Benfica. Oh, não. Mande logo a terceira nisso. Fala. Acho que eu faço o quê? Onde é que joga o Sporting agora? Este tema não estava vendo. As velas que não estavam vendo. Pronto, já meti a corda. Não, nem anda em Europa. Te vou dizer como é que joga o Sporting o meu campeonato. Deve ser sábado. Ah, cuja licença. O que é bem? Os sabreiros estão carregados. A roelha está no máximo. Batemos. Batemos, não é? Batemos. Obrigado. Batemos, mas batemos para apanhar o chão. Não vale a pena estar a dar âncora. O chão está cheio de merdas, pô. Eu estou literalmente a mandar merdas fora para ter merdas. Pronto, estou aí. Vamos ver. Se não há jogos fáceis. Eu devo ir ver o do Guimarães. Esse vai ser difícil. Pronto, sou eu. Cara, vais começar mesmo a ir aos jogos do Sporting agora? Eu não vou começar a ir. Vou ver um jogo. Qual é o jogo? É o do Guimarães. Acabei de dizer, mas nós já... Eu devo ir ver o do Guimarães. Qual é o jogo que vais ver? Over there! Nossa. Ainda não vai bater o efeito do café, puta. Isto é calmo. Ah, vou bater. Oh, mano. Foda-se. Estão aqui a mochola. Para de cantos. Sou do Sporting. É leão. Ele sempre soube que é sangue do leão. Ah, vai calhar. Estamos a jogar blazer. Vamos a jogar muito menos contra. Vamos tentar arredentar aqui estes gajos. Se virem embora aqui estes gajos, vamos lá afundar os gajos. Isto não se justifica. Já. Dá a conta. Há um barco com um gajo e o outro com três. Por amor de Deus. É pá, metam-me lá as velas bem, se for favor. Vem ali às garbotas. E mais que uma onda. Daí estão as garbotas. Entido. Puta-se essa merda. Esta chuva é que não ajuda nada. Não dá para ver nada do jeito. E as ondas estão bem grandes. Não dá para ir ao mar. Não dá para ir ao mar. Ei, imagina o Sporting ganhar ao Porto e ser campeão no dragão, mano. Isso era um caos. Se ganhámos os jogos todos e ganhámos depois ao Porto, somos oficialmente campeões? Sim. É o que o Diogo está a dizer. Ui, isso era lindo. E vai acontecer. Quando é que é o jogo que é o... É para a semana. É logo assim era este que vamos fazer agora. Acho que é dia 20. É dia 20? Já não sei. Ah, não sei. Acho que é mesmo típico destes monitores, mano. Não te vou mentir. O meu também acontece isso, mano. Não te preocupes. Quer dizer, piscadas como? Às vezes tipo... Sim, ele pisca e volta a ligar, é isso. Desliga-se e liga-se. Em situações muito específicas, não é? Isso é um bugzinho ou é tu estar a aquecer demasiado? Não, não, não. É tipo... É quando trocas de jogo ou uma merda assim. Às vezes ele faz assim. Não tem boiado. Ah sei lá, o meu no verão faz boiado é isso, mano. É irritante. É para ir a crack? Eu só queria matar gajos verões. Olha, estou ali em gaste. Estou ali em gaste. Estou ali em gaste. Bora, xabarigas. Manda essa merda. Mente isso aí em cima deles, mano. Ano. Pô. Vai, rementa com essa merda, pá. Eu estou aí, caralho. Foda-se, cara. Bora, já pus o barril à frente. Eu vou já começar a meter-lo. Ah, vais tu para aí? Está bem. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, tu vai, tu vai. Ui, estamos levados. É de frente, é de frente, é de frente. Tem barril, tem barril à frente. Olha, olha, olha. Espira isso. Falharam, falharam, falharam. Temos canhão. Temos canhão, temos canhão. Não tem canhão. Mete-me lá. Vamos ter. Temos contra o vento, temos contra o vento. Opa. Não tem angle ainda. Vei lá agora, vei lá agora. Dá-me a esquerda. Isso. 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 Está. Está metido. Vou lá. Tancra, Tancra, Tancra Bob. Vai, vai, vai. Para o nosso barco. Esquerda, eu só não me tires o ângulo. Não, eu estou te apurando aqui de frente. Olha aqui. O capstan! O capstan! Ah, desculpa-me. Como é que este gacho me matou, mano? Estava full HP, ele matou-me com uma cannonball. Oh, pá, caralho. Vai lá, vai lá, tu vai lá. Vou até a crê. Vou até a crê. Vou acertar daqui, vou acertar daqui. Ah, não tenho. Descara acerto. Bem, bem, bem. Olha, liberaram os canhões. Falhei. Este gacho me matou. Falhares o tiro. Falhei, falhei. Passou-me por cima da vela. Foda-se. Espera aí. Bora, tem reload aos canhões. Ah, mete-me o ângulo direito. Foda-se, já não conseguiu. Direito? Tens bombas, se quiseres. Não, 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 não. Não, não, não. Vira-me as velas. Vira-me as velas. Vem que era bom. Um quase. Estão virar para a gente? Estão... Estão virando. Estão virando. Estão virando. Estão virando. Estão virando. Estão virando. Calma. Esquerda. Ah, direita. Desculpa. Calma. Mais um e-carbola. Entrai. Cuidado com a cena deles. Rementa-lhes o baú. O... Rápido. Desculpa. Sete-te... Oh, este gajo está certo. Houve um e-carbola. O que é isto... O que é isto? O gajo está vindo de tiro. O gajo apanhou... O gajo apanhou aquele canhão. O gajo apanhou aquele canhão. Acerta-me as bolas todas mano, vai dar estranho de tudo. Estás vencer aqui? Estou, estou. O que tem mexido aqui, caralho? O anchor está down. Não, não. O barco não se mexe. Ah, já está, já está pronto. Vamos dar à esquerda. Eles têm anchor, anchor ball. Eles não têm anchor baixo. Espera. Anchor ball, está, está metida. Bem. Não temos canhões. Aperta os canhões. Isso. Continuem-lhes a dar bombas. Xabragas, tira os canhões, tira os canhões. Como é que é que é que tira os canhões, caralho? Ah, bate-me os canhões. E dispara, usou o canhão. Mantenha o gás do canhão. Vou ficar aqui atrás. Eu estou a sair embora. Consegue disparar o barco? Achá. Não dá. Eles mataram, eles mataram-me no entanto. Continuem, continuem a tirá-los. Bombas, bombas. Eles subiram anchor. Ah, subiram. Deve ter essa ideia antes de chegar ao barco dos outros. Foda-se. Quando estivermos atrás deles são muito bem. Foda-se aquela merda irritante como a caralho. Tudo lá, tudo lá. Eles não jogam mal muito. Preciso de um gás que vá comigo senão não consigo fazer nada. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, caralho. Canhão. Ah, está puxado. Está puxado. Está puxado. Temos outros gás daquela direita. Pois temos, estamos sendo isto, temos sendo isto. Tire daqui o barco, tire daqui o barco. Mas é o gás que está sozinho. É só um gás esse. O gás me meteu anchor ou não sei que ele fez muito bem. Espera aí. Já não temos vento. Preciso de vento, só. Já não temos heavy balls. Estás acusado? Estou com elas todas. Espera, espera. Eu pus com elas todas. Eu pus demasiadas. Está aqui. Espera. Já meti, já meti. Espera aí. Eu não tenho nenhuma ajuda. Ai, se isto tivesse a gold. Eu vou-te dar o rotativo da frente. Não tenho. Não consigo. Isto é muito largo. Mas este rotativo é um bocado mau. É, não tens, não tens. Ui, acertei. Posso pitar à esquerda? Ui, matei. Matei um gás, matei um gás. Boa. Estas cimentas não podem virar. Ver as oreias. Continua antes. Se ainda queres pular em cima deles. Espera, vou-lhes f*** as velas. Matei mais um. Bem. Bem. Têm canhão direito. Agora continua o canhão. Não vou-lhes f***. Vou-lhes f***. O maior do chagou. Não vou-lhe. Não vou-lhes f***. Vamos,لا. Não vou-lhe a garbole, mano. Vá-lhe a garbole, mano. Pare o barco. Pare o barco. Pare o barco e metam os bolos. Heavy Balls e coisas em conjunto. Bora, eu sou um pouco do mundo. Minha assassinata. O chagou mais um antemão, mano. Eu tenho munição, foda-se! Vai, vai, desce a tarde, eu não vou marcar. Vou lá para a esquerda, vou lá para a esquerda. Não. Eles vão dar o ancro. Eles estão todos fodidos, eles estão todos fodidos. Eu acho que eles vão abaixo. Eu vou ao barco chico. Vai lá, vai lá. Ai, caralho! Ai, caralho! Tenha lá a calma, entrei lá e fui vilado. Eles não jogam mal, mas o barco deles está mesmo na merda, mano. Meti-lhe o ancro outra vez, morri. Morrei, continuarem a disparar. O santo vai existindo. Mas usou o canhão normal. O outro canhão dá mais damage. Não tem angle aqui. Não, estão a musalão. Eles têm o ancro. Eu vou lhe dar. Para, 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 para. Já tens ângulo, já tens ângulo. Estou no barco, vou para o barco dos também. Só tenho uma bala no interno. Estou a buscar todos, mas pronto. É isso, é. Não dá-lhe, não dá-lhe. Está alô, está alô. Está morto? Tente a afundar agora, caralho. Tente a afundar agora. Deem backup, pessoal. Como é que eles estão a afundam, mano? Mas o que é inestilado? Ok, estes caras tinham o canhão de cercanos. Morreu. Estes caras estavam carregados de lendários. Já afundaram ou não? Apanhei o canhão. Ah, apanhei as madeiras. Está embalado a pouco. É, apanhei as viballs. É viballs, é viballs. Onde é que está o outro gajo? É o que está a vir na nossa direcção? Não. Eu acho que fugiu. Já levaram tudo? Foda-se. Não, ainda tinha umas coisinhas para apanhar. E as melhorias, as melhorias. Apareceram agora as melhorias. Vai lá buscar as melhorias. Na cala estou. Estou lá em cima. Tens que sair do barco. Não, eles minimamente não saem onde está o outro gajo. Onde? Estou aqui, estou aqui. Foda-se. Já está vazio? Não, mano. Já está tudo. Já está tudo. Vá para ali. Eu marquei a localização. Olha, afundou. Afundou, afundou. Afundou, afundou. Está valendo. Já saiu. Não afundou, já saiu. Não afundou, já saiu. Nem desvio. Tem que desculpe. Vitória mais difícil do que eu. Valeu-me, Deus. E os Xabragas matou cinco. Giro. Ah, mas isso foi tão liso agora. Vá, gente. Sim, vai lá jogar a tua realidade. Vou assim, senhor. Adeus. Grande abraço. Vai. Olha, 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 olha. Espera, espera. Se quiseres vir fazer um feat cá na semana à Académica do Algarve... Está bem, adeus. Adeus. Bom, anyway. Eu não sei se o Sharon vem. O Sharon estava aí há bocado, mas não sei se ele vem. Hoje. É que hoje era um bom dia para ir a guarda, mano. É que não se passa absolutamente nada.